Câmeras de segurança flagraram um assalto a uma farmácia. Os assaltantes causaram terror em quem estava no local. Fidel, chega pra cá, conversa com a gente. Como foi isso? Wagner, este crime aconteceu na cidade de São Miguel de Iguaçu. Uma farmácia foi assaltada durante a tarde. Imagens de câmeras de segurança desse estabelecimento mostram o momento exato em que o criminoso usa um capacete, entra na farmácia e vai até o caixa tranquilamente. Reparem que a farmácia está cheia de clientes e esse criminoso está armado. Ele ameaça as funcionárias e obriga as duas a retirarem o dinheiro do caixa para repassar a ele. Mas ele aproveita esse momento e também vai roubar os clientes. Ameaça os clientes e leva tudo que tem de valor, entre celulares, carteira, dinheiro. E aí coloca tudo dentro de uma sacola e vai embora como se nada tivesse acontecido. Até agora a polícia não tem pistas deste criminoso. Wagner.